E aí, Sérgio, vai pro YouTube, vai pro YouTube, tu acha que não vai? Vai, Sérgio, careca, me traça aí, Sérgio, é assim que é o Sérgio careca, comendo macarrão com salsicha e frango. E ovo, e ovo frito. Não tem rima não? Tem que rimar. Não, rimar não, pode rimar não. Rima aí, Sérgio, fala. Faça uma rima aí, Sérgio. Fala, fala, ele vai falar que tem aí, Carlos. Está aqui eu, a varoa, a maruca, o Jessé, seu Sérgio e seu João Quezal. Estamos todos reunidos aqui em nome de Jesus. Quando a noite já vai ao, a escuridão é profunda. Papai Noel roça um cerco na polpa da sua bunda. Rima aí, ô, o aroa. Mais uma, só mais uma. Só um, você correu, você vai, fala um. É de pequenino. Que se torce, ô pepino. Vai, Sérgio. Fala um aí, Sérgio. Fala mais uma. Um provérbio aí, Sérgio. Não tem chegada aqui, provérbio, maluco, não. Então fala um. Maruco, maruco. Não, vou tomar problema, não quero ser ruim enquanto se pode achar, hein, papai. Filma aí, Sérgio. Qual é o código da... Qual é o código do... Podange. Do podange? Deixa eu ver. Odea, NG. Que que fala, foi isso que eu tô comendo aqui na marmita, na igreja, na igreja, na igreja, meu Deus, na escola. Vai aqui, Sérgio. Qual foi a menina que eu... Fala YouTube. Mandei a dona Beth, fala YouTube. Ela viu o quê? YouTube. É aqui, é aqui. Sérgio está comendo sanduíche natural de mortadela com cebola. Está portando a sua super cueca de potinho. É aqui, é aqui, Thio. É aqui, É aqui... É aqui... É aqui. É aqui, é aqui...